E aí galera, ó Salve galera, beleza? Mais um vídeo aí no canal de Netflix, ó Estamos aqui hoje com mais uma pescaria de traíra Vamos estar aí testando essa isca aqui, ó O sapito da Marina Sports Vamos ver se ela é boa mesmo Vamos fazer um testinho aqui rápido só pra vocês verem como é o nadinho dela O nome dessa isca aqui, cara, é Fred Vamos jogar o Fred lá Deixa eu ver Olha lá galera, vamos ver O bom dessa isca aqui A diferença dela pro sapinho Ela é um sapito Mas pro sapinho Você não precisa ficar fazendo isso aqui, ó O famoso toque de pontivara Só vem recolhendo Já temos aqui também as nossas linhadas Que vocês já estão cansados de ver Vou pegar essas minhoquinhas fora Que já pegou o suficiente Então Olha a pescaria de hoje que rendeu Olha aqui só lambari, ó Lambari Caralho Pegou uma traíra aqui pequena Ela ali, ó Gente, só que eu vou passar tudo pra um pote só Beleza galera, bora pra pescaria Primeiro vamos jogar nessa linhada Agora vamos jogar nessa pita e eu vou me quitar Próximo E aí 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 E aí